Para esta noite de autógrafos do livro Negros Escritores do Brasil, com a ministra Luiz Linda, que é ocupante da cadeira número 6 da Academia de Letras de UGNLK, Curitiba-Paraná, ganhadora do Prêmio Mulheres Negras, Conto Suas Histórias e Prêmio Mulheres em Paulo dos Estados Unidos, troféu com abraço negro, palestrante em diversos estados brasileiros do exterior, desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, idealizadora do Balcão de Justiça e cidadania e embaixadora da Paz, da ONU. Ouviremos então já o prefeito de Curitiba, Rafael Guerra. Margarita e eu vimos aqui, em nome da cidade de Curitiba, acolher a honrosa visita da desembargadora Luiz Linda Dias de Valolá Santos, da ministra de Direitos Humanos do Brasil, e que organizou essa interessante coletânea de negros pensadores do Brasil. Curitiba tem uma tradição de compilar o pensamento brasileiro a partir do trabalho do grande Wilson Martins, que também era crítico literário e juiz de direito, e que escreveu a história da inteligência brasileira em sete volumes, que é uma obra basilar para a consulta de todos os que se interessem pelo pensamento brasileiro. Agora, a ideia de mostrar os negros pensadores do Brasil é extremamente atraente, porque qualifica a qualidade da contribuição da etnia afrodescendente ao pensamento nacional e, mais do que isso, ao pensamento municipal. Eu fico pensando que esse meio mundo sem as vozes da África. Nós não teríamos o blues, não teríamos o jazz e não teríamos o santo. Então, seríamos mais tristes. Mas os paranaenses não teríamos a grandeza do trabalho dos engenheiros Rebouças, André e Antônio Rebouças. O André Rebouças, grande formulador das estratégias de marketing para a venda da erva-marca, em 1875, pela Sociedade Brasileira de Aclimação, ele fez publicar um livro de sua autoria, aonde repreendia os barões, os produtores da erva-marca do Paraná, que pretendiam vender a erva-marca em jacás de taquara, ou em surrões de bexiga de boi, de couro. Como pretendem chegar na exposição de Filadélfia, na exposição de Viena, nos salões de Paris, colocando um produto numa embalagem tão rústica? Precisam criar uma embalagem de madeira, a semelhança do que os ingleses fazem com o chá da Índia, precisam criar barrigas de madeira e com rótulos atraentes. Pode-se dizer que o André Rebouças fundou em Curitiba com esse texto, inspirando o empreendedorismo do Barão do Cerro Azul, do Comendador Macedo, do Coronel Zacarias de Paula Xavier, do Coronel Davi Carmeiro, ele criou a indústria da madeira, porque ele implantou a cerraria do Barão do Cerro Azul, na fazenda roseira, e implantou as barricas da erva-marca e a indústria litográfica, que fez o Barão fundar a impressora paranaense, com o objetivo, primeiro, antes de fazer livros, de fazer revistas, de fazer os rótulos atrativos para a venda da erva-marca. A ele nós devemos também o abastecimento de água de Curitiba, com a instalação do chafariz na Praça Zacarias, que a obra sua é de engenheira. E a ele, ao seu irmão, o traçado da Ferrovia Curitiba-Baranaguá, que, no dizer da Princesa Isabel, é o boate da inauguração da Ferrovia, numa carta para o Imperador Dom Pedro II, ela diz, eu vos agradeço ao meu pai, pela oportunidade que me deu, de inspirar aqui no Paraná, através dos engenheiros de bolsas, a primeira obra de homens livres no Brasil. A primeira obra feita inteiramente por homens livres. Era o ano de 1880, quando a ferrovia começou, e de 1885, quando ela foi traduída. A cidade também tem grande memória do Dr. Pânfilo Assunção, homem negro, brilhante, criador do Instituto dos Advogados do Paraná, lente da Universidade Federal do Paraná, membro da Academia Paranaense de Letras, excelente poeta e pessoa formidável, que Margarita e eu tivemos a chance de muito velhinho ainda conhecê-lo. Deve também, boa lembrança, a memória da engenheira Micra, Emidina Marques, que foi a formuladora do projeto da usina hidrelétrica de Capivari Cachoeira, que é uma coisa inteligentíssima. É uma hidrelétrica que não tem barragem, que usa a sela do mar por uma barragem. O lago está aqui em cima, no Planalto, no rio Capivari, e por um túnel dentro da montanha, a água é despejada na turbina, que fica lá na região do Cacatú, em Turbina, no rio Cachoeira. Por isso que é Cacatú, no rio Cachoeira. E ela desenhou essa, que foi a primeira, a segunda hidrelétrica da Coppel, num traçado revolucionário que fascinou o professor Pedro Viliato Maricô de Souza e outros engenheiros importantes que fundaram a Coppel. Nós, honrados com a sua visita, com a sua presença no nosso Rio Mundial, que a gente tem que construir, na ocasião dos 300 anos da cidade, acolhemos o lançamento do seu livro como importante fato cultural dessa primavera de 2017. Seja muito bem-vindo.